Olá, amigos do Culiniário Direto da Itália! Tudo bem com vocês? Demorei, mas voltei, né? De agora em diante, eu vou postar aqui um vídeo por semana de receita italiana para vocês. Então, hoje eu vou ensinar a vocês como se limpa a alcaxofra, que é aqui na Itália a alcaxofra bem chamada como alcaxofre. Eu sei que aí no Brasil tem bastante alcaxofra e muitas pessoas, assim como eu, que não sabia como limpar. Eu gostava muito de comer, mas não sabia como limpar. E chegando aqui na Itália eu aprendi e agora eu vou explicar para vocês como se faz. Então, vamos lá? Então, pessoal, é muito fácil de limpar as alcaxofras. É só vocês virem tirando as folhinhas, assim, uma por uma. Até chegar na parte, olha, vocês estão vendo? Na parte mais verdinha, que é a parte mais mole que dá para comer. Aí depois, vocês limpam o talo, porque o talo também a gente come. E limpa, assim, olha, tira um pouco as fibras mais grossas. E quando vocês forem comprar carciofre, prefiram comprar aqueles menores, porque são mais jovens e mais tenro, mais macio de comer. Então, aí depois, é só vocês cortarem a ponta dele, né? E pronto, olha. Já está limpo. E depois, vai colocando... Bom, vamos ver se aqui não tem. Porque tem alcaxofra aqui dentro, tem tipo um espinho. Ou uma... Tipo uma... Aí vocês passam a mão, assim. Se tiver espinho, espinho, vocês tiram. Geralmente tem espinho nos alcaxofras mais velhas. Nessa aqui não tem. É, porque essa daqui é novinha. Por isso que é importante comprar alcaxofra que seja novinha. Porque é mais molinho. Ou tem espinho, ou se não, tem tipo uma barbinha dentro. Aí vocês tiram antes de comer, antes de cozinhar. E tem... Olha, está vendo que já está começando a ficar preto o contato com o ar? Então, nós vamos colocar aqui dentro da água. Eu já tinha aqui preparado um pouco de água com limão, ó. Vocês estão vendo? Esprime um pouco de limão aqui dentro da água fria. E... Vou limpar mais um aqui para vocês verem. Olha. Mas não tem segredo. É só ir tirando as folhinhas... As folhinhas dele até... Até encontrar... A parte mais mole. Mas vocês vão logo ver... A parte mais mole porque a... A folhinha fica mais clarinha. Olha. Aí depois é só cortar aqui na... A ponta. E depois limpar o galo, né? Aí tirar assim um pouco da... Dessa fibra dura. Olha, pessoal. Bem fácil de fazer. Aí depois é só vocês... Aí vocês vão... Aí vocês escolhem como... Como cozinhar. Tem vários tipos de receita com alcachofra. É... Se vocês forem cozinhar... É... Se vocês forem cozinhar recheado... Tem que abrir assim um pouco... Eu nunca... Eu nunca... Não é fácil de abrir. Tem que ir abrindo assim as pétalas... Pra... Dela... Pra fazer o lugar, né? Pra colocar o recheio dentro. Pra rechear. Olha. Aí depois aqui vocês colocam o recheio. E aqui... E aqui e o... E o... O sinão... Vocês... Podem também... É... Colocar pra cozinhar assim inteiro. Com o gambo. Ou cortar em pedaços. Olha, assim acho que fica até mais bonitinho, fica até mais, a apresentação fica melhor no prato, né? Um pouquinho mais curto. Ou, se vocês quiserem fazer um risoto, aí vocês cortam assim, olha. Se quiserem fazer um risoto, ou fazer refogadinho, com alho, salsinha, e azeite também fica gostoso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido como é que se faz. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido como se faz. Que aproveitem, agora que vocês sabem como limpar o cachofras, aproveitem para comer porque essa verdura faz muito bem para a saúde. É muito diurético e limpa o fígado, principalmente o fígado limpa. E faz vocês fazerem bastante xixi. Limpa mesmo o corpo. Eu recomendo que vocês consumam nas suas alimentações diárias, porque faz muito bem para a saúde. E depois, no próximo vídeo, vou fazer a receita de como se cozinha e aí eu deixo aqui para vocês, tá bom? Obrigada. Até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.